Olá pessoal, tudo bem com vocês? A irmã vai ser pais, então bora pro vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Bom pessoal, hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a homenagem que a gente fez no dia dos pais, né? A Ana, que é muito nossa amiga, ela pediu pra enviar dois vídeos pro pai que ela ia dar pro pai lá no horário do café da manhã. E a gente fez, eu e minha irmã fizemos um vídeo, cada um fez o seu e a gente enviou pro pai, né? E ele se emocionou e tudo foi muito bacana, assim, a gente compartilhar esse momento, a gente tá longe, né? E não é a primeira vez, não é por causa da pandemia que a gente tá longe, é porque realmente a gente mora longe hoje, né? E nem sempre a gente consegue estar junto nessas datas. É uma coisa realmente que dói na gente, dói muito, tá? Porque tá longe da família nos momentos de comemoração, é complicado, a gente quer estar perto, a gente quer comemorar, né? Mas enfim, a gente sabe também que Deus tem um propósito pra cada coisa. Depois eu vou compartilhar no finalzinho, fica até o final do vídeo que eu vou compartilhar com vocês o vídeo que eu fiz pro pai e também a reação dele, que foi quando ele recebeu a homenagem da gente lá. Então fica até o final. Já convido vocês pra se inscrever aqui no canal, deixa um like, também se inscreve aqui. Não vai embora se inscrever no canal e vir fazer parte da nossa família youtuber, tá bom? O vídeo que eu queria compartilhar com vocês, começar compartilhando uma palavra que tá aqui em Provérbios 1, 8, que fala assim, ó Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da sua mãe porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. É 8 e 9, tá menina? Provérbios 1, 8 e 9 Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Eu achei bem legal essa passagem aqui pra compartilhar com vocês porque eu quero trazer uma experiência falando do meu pai e falando em colares para o meu pescoço e diadema para a minha cabeça o meu pai realmente é uma pessoa incrível não que a minha mãe não seja, minha mãe também é uma pessoa incrível mas o meu pai me deu muitas lições que eu jamais imaginaria. Minha mãe sempre foi aquela pessoa mais estressada por causa da responsabilidade, mais filhos, né sabe como é que a mulher sempre tem que mais compromisso e tudo e o meu pai é totalmente diferente meu pai é muito tranquilo, muito de boa, muito brincalhão meu pai é muito divertido, muito alegre meu pai mesmo com todas as dificuldades, mesmo com pouco ele consegue fazer muito e mesmo com todas as dificuldades ele consegue se aligrar e isso torna ele divertido, pra ele não tem tempo ruim então isso torna as coisas muito mais fáceis, mais leve não que ele não tenha problemas, né, porque todos nós temos mas com o meu pai sempre foi muito mais fácil eu lidar a gente nunca conversou muito sobre coisas muito sérias mas ele sempre esteve do meu lado em todos os momentos que eu precisei eu nunca mais esqueço que teve um momento que ele falou pra mim eu tive que fazer uma situação com a Retiere, a Retiere que tinha 14 ou 15 anos e ela tava na fase que ela queria sair de casa queria ir embora, morar com o pai e a gente como mãe dói na alma da gente, né quando o nosso filho quer sair de casa, ainda mais assim não tinha terminado a escola, não tinha feito faculdade meu sonho era que ela saísse de casa casada, né enfim, essas coisas que a gente sonha, né e daí um dia não tava muito legal e aí meu pai me ligou, na verdade ele me ligou pra falar comigo geralmente quando eu não tô legal eu não atendo prefiro não conversar sobre o assunto quando eu não tô boa porque eu sei que as pessoas percebem, né e daí nesse dia ele ligou eu não queria atender, não queria atender só que eu não fui atendida e aí ele falou ah, estás bem? eu falei tô, pai, tô bem ele falou assim não, não estás bem eu tô vendo na tua voz que tu não tá bem e daí eu comecei a chorar no telefone foi bem emocionante assim, sabe foi bem emocionante porque eu comecei a chorar no telefone e daí ele perguntou o que tinha acontecido e tal daí eu falei pra ele ah, pai, a gente tá querendo ir embora morar com o pai dela falando as coisas pra ele assim, né daí ele pegou e falou assim minha filha tudo que você tinha que fazer pelos seus filhos você já fez agora é a tua vez de aproveitar e daí aquilo ali, sabe trouxe um carinho pro meu coração naquele momento trouxe algo muito bom pra mim, sabe trouxe algo realmente de muito significado porque ficou marcado em mim meu pai nunca foi de se meter, intervir, nada só que naquele momento que eu precisava meu pai foi muito sábio falar aquilo ali aquilo me ajudou muito porque realmente eu consegui entender que as outras pessoas também percebiam isso sabe, que eu fazia o meu melhor pelos meus filhos então às vezes a gente se sente insegura como mãe as partes da gente não é só você, não é só eu a gente sempre acha que não faz o suficiente mas eu vi naquele momento eu percebi que realmente eu tinha feito tudo o que eu precisava fazer e que agora era a hora deles voarem, sabe e até enfim, ela acabou não indo na época ela foi, mas foi bem depois foi depois que ela fez 18 anos que daí ela saiu de casa mas foi um momento que eu precisava muito ouvir e meu pai fez toda a diferença naquele momento e meu pai é aquele tipo de pessoa assim que ele tem pouco e com o pouco que ele tem ele faz, sabe ele é aquela pessoa assim que ele fazia móveis com bem poucas máquinas sabe, trabalhava de marceneiro fazia tudo que ele podia fazer ele fazia com o material que ele tinha então sempre foi um exemplo assim pra mim, sabe de perseverança, força de vontade independente da situação, sabe independente das coisas que ele passava ele tava sempre sorrindo ele tá sempre alegre sempre fazendo brincadeiras, sabe isso mexe bastante comigo porque eu sou um pouco assim sabe, eu sou muito assim na verdade eu sou muito parecida com meu pai nessa área porque eu posso estar passando pelo perrengue que eu estiver passando mas eu sei que as pessoas não tem nada que ver com aquilo, sabe não é que eu quero fingir com as pessoas, não é isso mas eu sei que as outras pessoas não tem culpa do meu problema entende, meu problema ele é meu eu não posso passar pras outras pessoas aquela culpa então eu consegui muito lidar com essa situação e aprendi já desde pequena a conviver com as pessoas à minha volta assim então é, eu queria hoje falar sobre isso compartilhar um pouquinho sobre o meu pai com vocês porque hoje em dia muitas pessoas e muitos homens principalmente aqui pros homens eu vou falar, tá se você tem algum homem que é assim, algum pai que é assim manda esse vídeo pra ele porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dele não tô aqui pra julgar, não tô aqui pra apontar, não tô aqui pra nada mas eu acredito que um pai, ele tem muita responsabilidade diante de um filho né, não é somente pagar pensão porque pensão, gente, comida na mesa qualquer um bota hoje tô casada com o Sérgio, o Sérgio bota a comida na mesa e isso é uma coisa simples, né, que ele tem que fazer mas a responsabilidade de ensinar, de educar, de ajudar, de dar uma palavra de conforto né, de saber se precisa de alguma coisa meu filho precisa de alguma coisa, né tu tá bem, tu quer conversar, como é que você tá na escola, sabe essas coisas assim, eu acho que faz toda a diferença, né ainda mais quando eles começam a crescer né, eu tô falando tudo isso, gente não por nada, mas porque eu senti isso aí né, eu depois de grande, meu pai assim que meu pai nunca me deu nada, tipo, muito ah, extraordinário, sabe, aquela coisa mais cara da vida não, meu pai já me deu celular meu primeiro celular, tipo, meu pai que me deu é, meu pai me deu uma boneca uma vez uma boneca que chorava, que fazia assim aquela, não sei se vocês lembram dessa boneca ela era uma boneca loirinha, que tinha um monte de listrinhas assim, a roupinha dela, e ela fazia assim mama, papa ué, ué era mais ou menos assim que a boneca fazia, e eu lembro que ele foi lá e comprou muito sacrifício pra mim eu lembro que ele ia lá na minha avó, quando morava que eu fui criada da minha avó, mãe do meu pai e daí ele levava coisas pra mim, sabe eu sei que eu andava bem vestida meu pai e minha mãe sempre se esforçaram muito pra me dar o que eles podiam dar só que, é só que daí, nessa questão falando de pai ele sempre foi muito sábio sabe, meu pai sempre foi muito sábio assim, algo que vem de Deus, acredito porque o pai nunca teve muito estudo o pai nunca teve muito, né muita, muita estudo assim pra dizer, ah, meu pai estudado, ele sabe não, meu pai, muita coisa foi Deus quem deu porque ele trabalhou muito lá fora passou muito trabalho vendeu linguiça desde criança minha avó deixou ele com um casal quando era pequeno e ele teve que vender linguiça na época, né pro meu avô pra minha avó não lembro direito não sei como é que é bem certo assim, mas eu sei que ele vendeu e quando ele morava com esse casal eles judiavam muito dele, sabe só que a minha avó também não sabia, né que eles judiavam a avó achava que tava cuidando bem e eles maltratavam meu pai tanto é que meu pai fugiu e tal, né tem uma história, assim uma história bem de luta de superação mesmo um dia de repente se vocês quiserem um dia que eu for lá eu queria conversar com meu pai falar com ele sobre a história da vida dele, sabe compartilhar isso com vocês porque eu sei que que pode fazer sentido pra alguém e pode ajudar alguém de alguma maneira e assim o pai sempre foi muito sofrido, sabe nunca foi fácil a vida pra ele só que o meu pai, gente ele sempre foi muito presente na minha vida sabe, quando eu vim embora pra Santa Catarina logo em seguida ele veio pra perto ele enfrentava muitas dificuldades no relacionamento dele pra me ajudar pra dar as coisas pra mim porque quando ele dava pra minha irmã eu tinha que dar pra mim ou melhor quando ele dava pra mim eu tinha que dar pra minha irmã né, aconteciam os conflitos amo, né minha madraça a mulher que viveu com ele tudo, né me dou muito bem com ela graças a Deus só que teve muitos conflitos muitas vezes por causa minha mas o meu pai nunca desistiu de mim sabe, ele nunca deixou de estar perto de mim porque ele não vivia com a minha mãe ou porque, né enfim sempre deu aquilo que podia sempre tava muito presente na minha vida então não foram os presentes caros que meu pai comprou que marcou a minha vida mas sim os momentos os momentos que eu precisei que ele tava perto de mim e eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida né ser pai é muito mais do que pagar pensão tá gente é estar presente sim é se preocupar é entrar em contato é ver como é que tá é pegar pra passear né sem ter que a gente tá forçando uma barra muitas vezes eu sei que tem muitas mulheres que acontece isso né eu já passei por isso a gente tem que estar implorando pra pegar o filho isso não é legal isso não não edifica sabe e eu também assim não sou não sou aquela pessoa chata de hoje né tá cobrando porque os meus bebês estão grandes já mas eu acredito assim que tudo tem uma consequência sabe então tudo a gente paga um preço por isso então você que é pai você que é pai gente seja pai seja presente não é não é presente o seu filho ele não precisa de presentes caros ele precisa do amor do carinho da compreensão porque eu vejo hoje na minha casa tá falando por mim tá aqui na minha casa quando eu falo uma coisa eu posso falar uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes e às vezes tipo assim ó a mãe falou sabe mas aí o Sérgio fala com o Ismael com o meu filho falou uma vez tá falado sabe tipo ah porque o tio Sérgio falou tal coisa então eu vejo muito isso assim o exemplo querendo ou não a gente que é mãe a gente faz tudo que pode para os filhos mas a criança ela sente falta sim daquela parte masculina do pai né de estar presente ali de conviver com ele de trazer um carinho trazer um amor né trazer uma segurança então ele sente falta disso então eu tô falando hoje aqui pra pai se você é pai gente busque mais o seu filho esteja mais perto dele ensine ensinamento é muito importante não é porque você pega uma vez que outra que você pode simplesmente fazer só o que é legal e deixar parte da cobrança pra mãe não cobre sim ensine sim porque isso vai fazer toda a diferença na vida dele quando você falar ele vai escutar de repente a mãe fala fala ele não escuta mas quando você fala ele vai escutar porque você é figura paterna e isso faz muita diferença minha mãe cansou de brigar comigo me batia e eu muitas vezes não ouvia minha mãe mas se meu pai falasse meu pai nunca me bateu gente eu não lembro do meu pai me ter batido nunca na vida e mesmo assim meu pai falava uma vez só eu já respeitava sabe porque é o respeito né por ele assim sabe eu lembro que uma vez meu pai me deu uma lição muito grande assim eu queria compartilhar isso com vocês a história da da vez que eu fui meu pai trabalhava numa numa marcenaria junto com o patrão dele lá com o cara né não lembro o nome do cara agora mas ele trabalhava lá numa marcenaria perto do do negócio do trem ali em Jaguarão e daí eu morava com a minha mãe nessa época porque eu vivia assim morava com a mãe morava com o pai morava com a avó daí depois que comecei a ficar maiorzinha comecei a sentir mais falta de cada um sabe daí eu morava com cada um e como minha avó meu pai né minha mãe me entrava com um acordo ali eu conseguia morar um tempo com cada um e daí só que quando eu chegava com a minha mãe minha mãe era muito brava muito estressada com as crianças e tal só que daí eu queria estar lá daí um dia eu fui visitar meu pai morando com a mãe fui visitar meu pai lá na marcenaria minha mãe tava pra fora e daí eu cheguei lá e toda vez que eu ia no meu pai na marcenaria lá do meu pai ele me dava dinheiro e a bicicleta pra eu ir na padaria comprar pão e quando eu comprava pão gente, acho que eu devia não sei que idade eu tinha sei lá, uns 7, 8 anos eu acho não lembro mas eu lembro contei essa história um dia no Instagram eu lembro que que nessa época eu pegava eu ia na padaria eu chegava lá eu comprava 10 pães eu chegava lá na 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 marcenaria gente eu tinha comido todo o miolo do pão eu comia todo o miolo do pão desde a padaria até chegar lá na marcenaria eu comia todos o miolo do pão gente olha eu era terrível eu era terrível eu comia todo o miolo do pão e meu pai nunca falou nada nunca nunca brigou comigo nunca me xingou e eles viram que eu pegava sabe tipo poderia realmente apanhar poderia fazer alguma coisa ali porque eu tava errada e meu daí eu lembro que uma vez tá acontecia isso toda vez que eu ia lá comia miolo do pão comia miolo do pão parecia um rato sabe comia miolo do pão comia todo miolo do pão deles lá e quando eu chegava a gente comia aquele pão louco 10 pãozinhos comia tudo comia tudo louco daí gente eu sei que aí tá daí aconteceu que uma vez eu fui com uma amiga minha a minha amiga foi lá na minha casa e ela perguntou vamos lá no meu pai não sei o que vamos lá no pai daí ele falou tá vamos lá daí fomos lá no pai cheguei lá no pai a mesma coisa foi pra padaria e sofri eu fui com a minha amiga né gente quando eu fui com a minha amiga na hora que eu voltei eu não comi o miolo do pão é claro como é que eu comi o miolo do pão na frente da minha amiga né não tinha como a não ser que ela comesse comigo né tipo assim amiga comei comigo amiga come o miolo do pão hein mas não podia eu não comi o miolo do pão depois desse desse acontecimento daí chegamos lá entregamos o miolo entregamos todos os pães pro pai pro patrão dele e tal né e daí eles se olharam assim eu percebi que eles se olharam e tal daí eu e minha amiga tá falando e daí daqui a pouco ele falou assim é é né hoje o rato não roeu o miolo do pão hein aí o pai falou assim é pois é né hoje o rato não o rato não quis comer o miolo do pão não sei o que daí eu me fiz desentendida assim sabe não tipo distorcia a conversa ali com a minha amiga e tal não entendeu ficou sem entender nada eu fiquei é sei lá não sei do que eu tô falando não a Elânia nunca mais esqueça daí aí eu sei que chegou tipo ele não ele só falou isso gente ele só falou isso ó o rato hoje não quis comer o miolo do pão hein ah não sei o que ficaram ali brincando entre eles sabe e e gente foi a maior lição que eu levei da vida eu nunca mais comi o miolo do pão nunca mais foi tocado no assunto só depois de grande que eu chegava a chorar de vergonha tá porque eu já até chorei de vergonha por causa disso mas foi uma lição muito grande assim que que eu levo pra vida sabe porque meu pai poderia ter me batido ele podia ter feito qualquer coisa ali só que naquele momento como ele não me via muito a gente tipo me via muito mas não não morava com ele não sei o porquê né também mas ele acabou sendo muito mais é sábio falando aquilo ali pra mim pra mim assim na minha frente do que se ele tivesse me batido eu acho sabe porque foi uma lição que eu levei pra vida toda que lição foi essa gente foi que não importa onde eu esteja sempre vai ter alguém me vendo sabe por mais errado que eu esteja fazendo algo não pensa que alguém não vai estar vendo porque alguém vai estar vendo então tipo eles sabiam de tudo né às vezes as pessoas sabem das coisas só que não falam porque não querem falar sabe tipo é que nem um pai e uma mãe a gente sempre sabe das coisas eu sempre falo pros meus filhos aqui que não adianta eles querem esconder porque eu descubro gente o que eu não quero eu descubro e o que eu não quero alguém me envia no whatsapp sabe é assim a gente quer mãe e pai meu Deus a gente descobre tudo é coisa incrível e daí aquilo ali foi a maior lição que eu levei pra vida assim sabe então meu pai sempre foi muito incrível comigo sabe sempre foi muito um espelho assim pra mim de pessoa de humilde sabe ele meu Deus o que ele tem ele divide com os outros cansei de dar as coisas pra ele depois que ele casou e tudo eu dei tudo pra ele foi lá deu pra mulher a mulher já levou tudo embora e ficou sem nada de novo sabe não é apegado essas coisas também eu também hoje não sou apegada as minhas coisas né eu não tenho problema nenhum com isso então eu vejo assim que é muita coisa sabe gente que a gente pode levar pra vida e a gente sempre leva o aprendizado dos nossos pais então por isso você que é pai seja pai cuide do seu filho ensine né ensine porque o ensinamento a gente leva pra uma vida toda tá tudo que eu aprendi com meu pai com a minha mãe hoje eu levo pra minha vida toda e o que a gente ensina com os nossos filhos querendo ou não eles levam também por mais que eles não gostem do ensinamento na hora eles levam pra vida toda isso é muito importante né então eu queria compartilhar isso com vocês esse vídeo hoje com vocês porque o meu pai foi muito importante pra mim no meu crescimento né porque eu sempre mudava pra lá e pra cá pra lá e pra cá mas ele foi a presença dele foi sempre muito importante pra mim sabe não foi o que ele me deu mas foi a presença dele que nem eu falei não é que ele não tenha me dado ele me deu me deu tudo que ele podia dentro das condições dele sabe só que nunca foi que nem eu a gente vê muitas vezes tem pais que compram um carro tem pais que compram a melhor roupa tem pais que compram tudo que o filho muitas vezes não tá contente sabe não tá feliz não tá não tá contente com aquilo ali mas é muito importante a gente entender que não é somente os presentes mas sim estar presente tá gente eu acho que não tem nada que pague a pessoa o pai estar presente na vida do filho porque tudo tem um preço né a gente paga um preço se você não estiver presente hoje na vida do seu filho amanhã depois não tem como reclamar se ele não estiver na sua sabe eu sempre ensino os meus filhos gente que eles façam parte deles independente da outra parte sabe se os pais procuram ou não mas eu sempre falo pra eles façam a sua parte como filho que isso é muito importante tá gente fazer a nossa parte como filho eu sempre fiz a minha parte como filho até então porque eu tive exemplo dos meus pais minha mãe ela pegava do dinheiro dela pra comprar presente pra mim comprar presente no dia dos pais pra dar pro meu pai e daí depois quando eu queria comprar presente pra minha mãe eu pedia pro meu pai dinheiro pra comprar presente pra minha mãe no dia das mães sabe então eles sempre tiveram essa consciência de parceria sabe dessa questão assim então pra mim foi muito mais fácil lidar com isso né quando eu era adolescente quando eles separaram quando eu tinha dois aninhos de idade então isso foi muito mais fácil pra mim lidar mas e eu queria dizer pros filhos também né que se você é filho honre seus pais porque todo ensinamento que você vai ter você vai levar pra vida você querendo ou não você gostando ou não você vai aprender muita coisa hoje que você vai levar pra tua vida toda então e que você possa também passar pros seus filhos esse ensinamento porque é importante né as nossas raízes entender as nossas raízes vou deixar aqui com vocês compartilhando com vocês o vídeo que eu fiz com o pai né e a reação dele também tá com todo amor carinho do pai feliz dia dos pais falar do pai é sempre muito emocionante pra mim porque o pai sempre foi aquela pessoa que fez tudo que podia com aquilo que ele tinha então isso pra mim é muito gratificante e é muito é muito assim muito especial sabe ele é muito especial pra mim ele é muito ele é um paizão mesmo sabe que ele uma vez eu nunca mais esqueço que ele falou uma coisa pra mim assim eu chorei pela primeira vez falando pai eu não aguento mais eu tô cansada bababá e ele falou assim pra mim filha você já fez tudo que tinha pra fazer pros teus filhos agora é a hora de você aproveitar ele falou assim pra mim e isso fez fez tanta diferença na minha vida naquele momento que que eu acho que não tem nada que pague né a presença o carinho e e tudo que a gente viveu junto assim então pai eu te amo muito sou muito grata a Deus por ter você como pai é quero que o senhor seja muito feliz que o senhor possa realmente entender que quando nós mudamos tudo muda e que o senhor possa ser muito feliz ainda do lado de alguém que cuide do senhor esse é o meu desejo e dói a gente estar longe dói mesmo sabe não poder estar perto não poder abraçar não poder dar um carinho tomar um mate né dar umas risadas e mas é isso a gente sabe que Deus tem propósito pra todas as coisas e entende que que Deus sempre está cuidando que a gente às vezes não pode cuidar mas que Deus cuida então pai muito obrigada por tudo parabéns pelo seu dia queria dizer que o senhor é uma pessoa incrível e que eu te amo muito e o senhor sabe disso mas eu gostaria aqui de expressar não somente diante do senhor mas diante das pessoas que gostam do senhor e que o senhor saiba que eu estou aqui pra lhe ajudar sempre que o senhor precisar tá se você quer conversar estou aqui também um beijo te amo feliz dia dos pais olha meninas o papai depois que escutou vocês o vídeo de vocês como que ele ficou ele vai derreter mais um pouquinho vai acabar mais um pouco só vai ser pele e osso porque ele não recebeu porque já foi tudo mas é isso aí ele recebeu obrigado minha filha obrigado Dani obrigado Luciane eu amo vocês um beijo pra vocês muito obrigado agora come essa a primeira bocadinha das coisas agora atacaram atacaram vai cafézinho aí vem comer comigo vou sim meu amor mas eu quero que você coma a primeira bocadinha como se fosse estivesse com as suas filhinhas comendo ao seu redor esse aqui é pra Dani tá gostoso Dani essa aqui é pra Luciane bom proveito obrigado se vocês quiserem saber mais as histórias como que foi a minha infância um pouco das histórias que eu compartilho com vocês eu tenho um livro que é esse livro aqui o nome você já tem com o abraço eu sim que tem um link aqui embaixo que eu vou deixar nos comentários que o Sérgio sempre coloca pra mim ou então você pode entrar em contato pelo Instagram só entrar lá no Instagram que eu mando direto na sua casa com frete gratuito tá bom gente um beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero saber de vocês qual que é a relação com seu pai com sua mãe hoje é bom? é ruim? o que eu posso fazer pra te ajudar? comenta aqui nos comentários que eu vou lá te responder tá bom? tchau